Hoje é festa de Santa Ana e São Joaquim, parabéns a todos os vovôs e vovós que nos assistem, parabéns pra você. Hoje é um dia muito bonito, hoje também nós temos aqui novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É quarta-feira, 26 de julho e o Diário do Rocio está começando. Agradeço a sua companhia, muito obrigado, viu, porque você está aí. Muito obrigado por ver o nosso programa, partilhar esse link pra que mais pessoas possam ver o nosso programa aqui do Santuário Estadual. Não se esqueça, você que nos vê pelo canal do YouTube, dê o seu like, clique aí nessa mãozinha assim, positiva, se você gostou do nosso programa. Isso faz muito, muito bom, muito bem pra nossa transmissão, porque vai pra mais pessoas. Também não esqueça de deixar aí o seu comentário, seja ele uma elogio, uma sugestão, críticas, qualquer coisa que você quiser nos dizer, será bem-vindo pra ajudar a gente a fazer o programa cada vez melhor, que esse é o nosso objetivo. Hoje nós temos um tema muito bonito, seus ouvidos ouvem? Olha que pergunta interessante, porque não basta ter ouvidos, tem que ouvir certo. E nós vamos entender essa pergunta entrando lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 e 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Jesus está falando ali de uma coisa que geralmente eu gosto de ressaltar nas pregações, homilias, celebrações, enfim. Nós somos uma geração privilegiada. Eu fico imaginando quem nasceu, por exemplo, há 2.500 anos atrás, 3.000 anos. Não tiveram o privilégio de conhecer Jesus, não tiveram o privilégio de conhecer Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. A história dos santos, a tradição dessa igreja fundada por Jesus. Nós somos muito privilegiados. Nós devemos agradecer porque nascemos nessa geração. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque a gente tem acesso a tudo isso que Jesus trouxe. Porque Ele disse no Evangelho de hoje, muitos desejaram ouvir isso, ver isso e nem viram e nem ouviram. Por isso, louvamos a Deus porque nós temos essa graça. É um privilégio conhecer os mistérios do céu, esses mistérios revelados na pessoa de Jesus. Ter uma mãe do céu dada por Jesus, que foi a mãe dEle, que Ele deu a cada um de nós. Então, somos privilegiados. Você tem deixado seus ouvidos ouvirem essa mensagem? É tanta coisa boa para alimentar a sua alma, o seu espírito, os seus sonhos, a sua vida. Nós temos essa fonte viva todos os dias, coisa que outras gerações não tiveram. Vamos agradecer hoje, nessa quarta-feira, por tudo isso e nos aprofundar cada vez mais nessa grande revelação que está aí, disponível para todos nós. Hoje, então, nós estamos continuando, nessa quarta-feira, a Semana de Santo Afonso, preparando para a festa dele, que vai ser no começo da próxima semana, mas cada dia nós estamos apresentando um livro dele. Ele escreveu muitos livros, num tempo que nem computador existia. Mas ele era muito inteligente, muito dedicado. Ele escreveu um livro muito especial para nós, devotos de Nossa Senhora. Chama-se Glórias de Maria. Vamos conhecer um pouquinho agora. O livro Glórias de Maria. Santo Afonso levou quase 15 anos para escrever esse livro de orações. É um livro de piedade, baseado numa sólida teologia. Nele, encontra-se um comentário sobre a salve rainha, a oração da salve rainha, e também reflexões sobre as principais festas de Maria, suas dores, suas virtudes, e também sobre as principais práticas de devoção para com Nossa Senhora. O livro foi publicado em 1750. É um marco fundamental de toda a teologia e devoção mariana. Uma das principais obras de Santo Afonso. Muito bem, iluminados pelas Glórias de Maria de Santo Afonso, hoje temos novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que aliás é um título propagado aí no mundo inteiro por nós, missionários redentoristas, filhos de Santo Afonso. Que bonito, né? Então eu convido você para participar aqui nos santuários, às 19h, temos missa e logo em seguida a novena. Se você não puder vir, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, e nós vamos colocar todos eles diante da proteção da Mãe do Santíssimo Redentor. Também quero lembrar que no domingo nós começamos o Tríduo de Santo Afonso. Estamos falando nessa semana sobre as obras dele, a vida dele, a história, mas no domingo começamos o Tríduo. E nós teremos aqui uma presença muito especial, o Padre Sérgio Lima, lá do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba. Ele vem com o coral de São José. É um coral muito bonito, muito especial. Então, alegria. No próximo domingo, vai já deixando aí anotado na sua programação. Também queremos celebrar hoje aniversariantes que fazem parte da campanha, o Severino Marcelino de Lima, de São José dos Pinhais, aqui, cidade metropolitana de Curitiba. Também Benedito José Ferreira, Ana Maria da Silva Caetano, Liliane Poplade, Ozerina Silva Santos, todos aqui de Paranaguá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí pertinho de você. Aproveite disso e diga sempre que você é uma pessoa muito abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.